Enquanto nós aguardamos a divulgação do vídeo, o poder de decisão está com Celso de Mello, o vídeo da reunião com Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e os ministros, a reunião do dia 22, eu vou responder uma pergunta que as pessoas fazem muito aqui. O que eu acho do Marco Antônio Vila? O historiador, o Vila. Então, eu vou responder isso daqui. Mas antes nós vamos fazer uma pequena brincadeira. Quem seria você xingado pelo Vila? Veja aí qual é o seu mês de aniversário. Quem seria você? Chefe de quadrilha, marginal, neofascista, doente, picareta, neonazista, pobre, coitado, ignorante, assassino, psicopata, bandido ou servo do imperialismo? Que mês você nasceu? Agora vamos ao dia que você nasceu. Traidor da pátria, rastaquera, antirepublicano, covarde, incapaz, criminoso, de medo, doentio, obscurantista, criminoso, pouco relevante, rasteiro, preguiçoso, patético, medíocre, fanático, corrupto, golpista, reacionário, gentalha, limitado, panfletário, irresponsável, sem cultura, farsante, louco, lunático, desqualificado, investigado, despreparado, baixo nível, terrorista. O Vila é engraçado pra caramba. E qual é a cor da sua camiseta? Foi da cor preta, que desmoraliza as instituições, se for da cor branca, com sérios problemas cognitivos, vermelha, que nunca leu Euclides da Cunha, azul, com vocabulário de 500 palavras, 600 no máximo, cinza, condenado no mensalão, se tiver outra cor, que desconhece Santiago Dantas. De qualquer forma, você faz parte da malta, da caterva. Assisti o vídeo do Vila, eu e minha esposa aqui, a gente morre de dar risada, rapaz. Morre de dar risada. É como meu amigo André Guedes disse, lá no Twitter, ele falou o seguinte, olha, assistir o Vila é como assistir o Chaves. Você sabe exatamente o que ele vai falar, do começo até o final, mas você assiste do mesmo jeito até o fim e dá muita risada. É o seguinte, eu acho que o Vila, ele está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, tá? E até recomendo que as pessoas se inscrevam no canal. Ele está demonstrando a indignação mesmo com esse governo agora. E eu já vou falar dos vários pontos que eu discordo com o Vila e continuo discordando, né? Algumas pessoas vêm aqui falar o seguinte, e aí quando é que você vai pedir desculpas para o Vila? Não, é o Vila que tem que pedir desculpas a todos nós aqui. Vocês se lembram, na época da eleição, ele falava que os eleitores de Jair Bolsonaro eram nazistas. Isso é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. Hoje, aqueles que permanecem com Jair Bolsonaro é realmente uma gente burra, cega, que não está conseguindo enxergar as coisas e uma gente realmente maliciosa. Mas aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, mais de 57 milhões de pessoas, votaram na esperança de um país melhor. E querendo ou não, era o candidato que tinha reais chances, os outros não. E também o pessoal estava de saco cheio dos mesmos discursos bonitinhos da elite empolada brasileira. Então, votamos com a esperança de um país melhor. Infelizmente, a decepção é sim gigantesca, é absurda. Você vê o cara aqui, nós achávamos que talvez o cargo da presidência da república pudesse dignificar o cidadão. Mas o cara faz isso daqui. Vou ligar aqui o áudio, só um instantinho. Liguei aqui o áudio do computador e vejam só o que o Mito falou ontem. Tá parecendo as piadas do Rafinha Bostos, ele com o moleque lá no colo. Ontem, mais de 18 mil pessoas brasileiros, irmãos nossos, se foram. E o cara não para de imitar, de contar piadinhas e tudo mais. Parece que vive em um mundo não da realidade. Nós realmente achávamos que ele iria cumprir as promessas de campanha, que traiu quase todas elas. Na realidade, traiu a porra toda. Traiu tudo. E achávamos que o cargo da presidência da república iria dignificar o homem. E o Vila sempre se pergunta, mas por que o cara desse foi eleito? Uma hora vão estudar para saber o que aconteceu. Eu lhe digo o que aconteceu. Bem, bem rapidamente. Foi o antipetismo. Pessoal de saco cheio disso tudo. A pauta anticorrupção. Ele surfou na onda da Lava Jato, do Sérgio Moro, e depois os traiu. E o saco cheio com as lacradas, com a imundice que foi este governo ladrão, roubalhento. Tá aqui até o livro Petro Ladrões, do PT. Foi isso que elegeu Jair Bolsonaro. E vejam só, ontem mesmo estava aqui o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falando o seguinte. Tá aqui, ó, este chicão aqui, este sapo cachaceiro. Olha o que este animal fala. Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monto chamado coronavírus. Ainda bem que criou essa coisa terrível que nós estamos vendo aqui. Vamos ver por que ele fala ainda bem. Porque este monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos cometam enxergar que a pena do Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Isso é fascismo. Isso, isso aqui. Esta frase aqui é... Isso aqui é a expressão do fascismo. Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Essa expressão precisa. Cadê que o espertinho sem vergonha, o seu malacói do hebraico, vai criticar isso daqui? Não, ele estava lá lambendo o PT há pouco tempo. Né? Inclusive, tendo as suas conversas com Maria do Rosário e tudo mais. Então, é o Vila que tem que pedir desculpas aos eleitores brasileiros que tinham a esperança de um país melhor e não taxá-los com uma coisa mais terrível que a humanidade já viu só comparado ali com o comunismo de Stalin. Né? E, aliás, o Vila já tem adequado mais o seu discurso. Ele falou assim, não, você que votou na época da eleição e tal, no começo do ano, mas agora, pra mim, a ficha caiu quando ele colocou Augusto Aras na PGR. Que, aliás, é um cara que o Vila, por exemplo, elogia. Fala, não, senhor, filho de Rocky Aras, Rocky Aras, um petista. Né? Então, é muito triste que o Vila faça isso, nos comparando aí aos moldes de Alfred Ernest Rosenberg, né? Que escreveu, inclusive, o mito do século XX. Que não tem nada a ver com o mito aí, o mito, o mito, o mito, que as pessoas falam hoje. mas isso foi uma grande bola fora do Vila, né? O que nós queríamos era a esperança de um país melhor. Aí, esse desgraçado trocou, traiu todas as suas pautas de campanha, agora colocando o centrão no poder e sancionando leis. Quem que ia imaginar que o cara ia sancionar a emenda do Freixo, o juiz de garantias? Um negócio absurdo desse. Então é o seguinte, do Vila eu discordo de uma série de coisas, tá? Revolução Francesa, marxismo cultural, a influência que ele tem hoje em dia, Augusto Aras, né? Que ele é o grande Augusto Aras da festa, da festa lá, festa para o Zé de Seu. A respeito como ele trata o Alexandre de Moraes, que inclusive foi lá censurar a revista Cruzoé por causa de uma matéria que fez do Dias Toffoli. Então, o grande constitucionalista, Alexandre de Moraes, eu não tenho respeito por esse Supremo Tribunal Federal, né? É realmente uma coisa que envergonha o povo brasileiro, como aquela entrevista que o Marco Aurélio de Mello deu ao José Neumann e Pinto, que ele falou assim, você não confia na sua Suprema Constituição, não, e o Neumann e falou, não, não confio. E aí começou a citar o Castelo de Areia e outras coisas, né? Então, a respeito de como o Vila trata o Alexandre de Moraes, o silêncio a respeito do inquérito ilegal do Dias Toffoli, que é um absurdo transformar o Supremo Tribunal Federal em um órgão, algo que tem a jurisdição sobre todo o território nacional, com uma interpretação absurda também da lei que o Dias Toffoli fez, até mesmo o Celso de Mello, né? O respeitadíssimo e tal, bom, o Celso de Mello revogou a prisão em segunda instância e os embargos infringentes que foram uma vergonha, né? Votou lá pelos... Ou seja, discordo do Vila, democraticamente, como ele gosta de dizer, em diversas coisas, tá? Agora, a revolta que ele mostra hoje com o governo Bolsonaro é absolutamente legítima, tá? Absolutamente legítima. No mais, o Marco Antônio Vila é sim um cara brilhante, é um dos maiores historiadores brasileiros, tem alguns livros dele aqui. Aliás, o livro A Respeito da Ditadura Militar do Vila é o melhor que se tem, tá bom? Foi quem descreveu com melhor exatidão este período no nosso Brasil e... é isso, é um canal que recomendo que vocês assistam aí, mas tenho as minhas diferenças que são muitas com o Sr. Marco Antônio Vila. É isso que eu tinha pra dizer a respeito. Ah, eu já ia esquecendo a promoção na minha livraria, você aproveite porque os livros estão com preços ótimos e essa aqui é a minha dica de leitura pra você. já recomendei diversas vezes o George Orwell, A Revolução dos Bichos. Esse livro aqui você tem que ler para entender melhor o governo de Jair Bolsonaro hoje e os porquinhos garganta como o Sr. Bernardo Kister, o Cagar do Vlog, a Gadiza e tudo mais. O George Orwell também, o 1984, isso é um clássico da literatura, tem que ler. Esses livros aqui eu garanto que você nunca vai se arrepender de ter lido. E do Dietrich von Hildenbrandt, a minha luta contra Hitler. Isso aqui é muito importante. É por isso que eu me revoltei naquela época, fiquei muito triste, muito chateado com o Vila mesmo quando ele colocou essa pecha em todos nós. E como eu já disse, ele que deve desculpas à grande parcela do povo brasileiro. Hoje você vê o que sobrou com Bolsonaro é quase nada, como ele mesmo fala, se você olha de cima, 100, 200 pessoas ali na frente do palácio, pessoas fanatizadas, burras, ignorantes, completamente cegas pela realidade. Mas quando nós chamávamos as pessoas para lotar a Avenida Paulista, não tinha um único incidente. Uma lata de lixo virada não tinha, não tinha agressão com ninguém. Esses canalhas que sobraram ali hoje, que hoje apoiam este governo morimbundo, esses sim, a gente da pior espécie. Mas ele não podia ter feito isso naquela época de taxar os eleitores do Bolsonaro dessa forma. Então, é isso aí.